Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Antes quero desejar um dia maravilhoso, abençoado, um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. Gente, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Agora são 7h39 da manhã. Gente, se vocês verem o tanto de maritaca que tá aqui, elas estão aqui desde as 5 da manhã, porque começou a clarear mais cedo. Isso é muito bom, eu amo quando clareia mais cedo, porque aí eu consigo ir fazendo minha atividade cedo. Ainda estou de repouso, mas já chegou aí a época de começar a clarear mais cedo o dia. E elas estavam lá na janela do meu quarto, mas um barulho, uma falação, uma querendo contar mais que a outra. E aí elas entraram tudo aqui na varanda, agora a Tícia saiu correndo, que a Tícia é medrosa, né? Aí elas estão tudo aqui, um bando, gente. Pensa. Aí um pouco ficou aqui do telhado, um pouco entrou aqui na varanda, um pouco ficou ali no pé de açaí, elas estão fazendo a festa. Aí eu joguei uma banana na beira aqui da varanda, na parte de cima do telhado. Eu joguei uma banana ali, porque a hora que elas vinham, aí elas conseguem pegar a fruta, porque não tem fruta pra elas comerem. Não tem, não tem nada, nada, nada aqui, ó. Não tem amora, esse pé é macho, não dá. Esse pé não dá fruta, gente, ele é macho. Ele enche, carrega, é enorme, mas não dá uma fruta. Então não tem como ela vir aqui e pegar, né? Mas enfim, bora começar o nosso dia. Hoje nós temos live com pesagem e sorteio, encerramento de grupo. Tô muito, muito feliz aí, né? Já conversei com as meninas, já tomei meu cafezinho da manhã e eu tô muito feliz com o resultado de cada uma. Então eu tenho que marcar todas as pesagens, né? Tenho que organizar tudo pra fazer a live, o sorteio. Também hoje é dia de culto, né? Então é assim, normalmente eu faço a live de terça. Só que aí, como hoje é quarta-feira e hoje é o dia dois, e nós iniciamos dia dois. Aí eu falei assim, ah, não tem por que eu fazer no dia primeiro, depois no outro dia acabou o grupo. Então já faz no último dia de grupo mesmo. Só que aí caiu hoje, que é quarta-feira. Então eu começo, eu começo a live perto das dezoito horas. Aí até sete e quinze, mais ou menos, eu tenho que ter encerrado tudo. Então, cinco e pouco da tarde eu já tomo banho, já fico pronta pra ir na igreja. Eu faço a live já trocada pra ir pro culto, né? Aí depois eu termino a live e vou pra igreja, né? Pra não perder o culto também. E é isso, e bora começar o dia, fazer almoço, organizar as coisas. Por aqui tá bem empoeirado, tá? Eu não tô reclamando, não, eu só tô atualizando vocês. Tá com bastante poeira o chão, até o chão da cozinha tá meio que escorregando, né? Bem empoeirado, tá ventando bastante, mas venta durante a noite, durante o dia até tá parado. Mas a noite tá ventando bastante, aí tá muito seco o tempo, né? E traz muito pó. Então, precisaria dar uma boa lavada aqui, mas eu vou esperar agora, né? Sábado, o doutor falou que até sábado, ou sexto ou sábado, eu vou pra tirar os pontos. Aí na outra semana eu creio que já dá pra eu bater água com a mangueira aqui tranquila, né? Porque, na verdade, aqui a gente só esfrega o chão quando é a lavagem após o lanche do ensaio. Porque aí cai comida, às vezes cai coisas com gordura, aí tem que esfregar com detergente. Mas no nosso dia a dia, a gente só bate a água, empurrando o pó e a sujeira, e depois o Kaique passa o rodo. Então, não faz aquele esforço, né? Mas é segurar a mangueira e ir lavando. Mas é isso, mas aí eu acho que depois eu já consigo lavar aqui a varanda pra tirar o pó. Tô com muita saudade de mexer no meu fogão a lenha, mas ainda não posso. E eu acho que eu tenho que ficar um bom tempinho sem mexer pra não pegar temperatura aqui nessa região, né? Porque o fogão, ele esquenta muito. Aí vem bem de frente aqui, então, não é aconselhável, né? Mas é isso. Eu tô querendo fazer o quê, gente? Eu, primeiro, eu preciso abrir a minha cinta, porque eu não abri ela hoje ainda, nem cabelo eu penteei, ó. Na hora de dormir eu faço um coque, né? E depois de manhã eu abro a cinta, limpo o curativo, penteio o cabelo e fecho a cinta, né? Que eu não posso ficar sem ela. Então, eu vou trocar de roupa, né? Dente, essas coisas, eu já fiz a higienização, já tomei café. Aí falta só eu limpar o curativo, arrumar o cabelo. E eu tô querendo pegar o grandão hoje, lá no meu quarto, arrumar o guarda-roupa do Xande. Porque tem algumas coisas lá, lá vem elas de novo. Elas estão tentando achar a amora, gente. Ai, que dó. Não tem, não tem nada. E aí eu vou arrumar as gavetas do Xande. Aí eu pego um banquinho, sento. Eu tenho que separar a roupa que não serve mais nele. Tem umas camisetas novas. E aí eu quero ver se o Kaique quer pra ele, entendeu? Aí eu vou separar, vou passar um paninho, torcidinho, pra tirar poeira. Porque guarda-roupa, mesmo fechado, também poeira. A parte onde não tá a roupa, você vai ver, tá uma camadinha de pó. Então, faz tempo que eu tô querendo fazer isso. E eu vou aproveitar enquanto eu tô nessa situação. Porque eu sei que a hora que o médico me liberar, eu vou querer fazer as coisas aqui na parte externa. E aí acaba ficando lá o guarda-roupa. Vamos lá então, gente? E olha só como que está aqui, ó. Tá tudo com poeira, mas eu tô morrendo de vontade de usar meu fogão de novo. A gente precisa comprar um bujão pra deixar aqui, que esse aqui tá vazio. Aqui, de vez em quando, eu coloco um pouquinho de água, tá? Ó, tá seco. Eu coloco um pouquinho de água, só pra dar uma hidratada nela, pra não perder, tá bom? Ó, é aquela orquídea que a irmã Raquel me deu. Aqui também, ó, são orquídeas. Aí aqui pega sol, daqui a pouco o sol chega aqui. Mas também não é toda hora, né? E aí eu me desço um pouquinho e pronto. Até o Xande conseguir fazer o vaso que ele vai fazer. Aí sim, eu quero plantar ela de uma vez, direto no vaso. Não quero ficar trocando de vaso, né? Enquanto isso, vai passando os dias aí do meu repouso. Aqui tem um IP amarelo, ó. Esse IP amarelo aqui, ó. Ele quase não dá flores, porque tem outras árvores cobrindo ele. Mas é lindo, 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 lindo. E é isso, aqui tá assim, a melchinha aqui. A melzinha tava querendo pegar as maritacas. Ó, tá desse jeito aqui. Aqui tá limpinho. Ó, tudo limpinho. Acho que o nosso chuchu vai pra frente agora. Aqui, ó, é pé de chuchu. O Xande colocou uma grade pra ele grudar na grade. E tá assim. Tem bastante coisinhas que eu tô vendo que eu quero fazer, que eu tô me programando pra quando eu tiver liberada, né? E é isso. Por enquanto, é isso. Olha só. Agora elas tão ali, ó. Ó o barulho. Meu Deus do céu. Causam, hein, gente. Nossa, como causa. Ó, aqui tá assim. O Xande tá lutando com a piscina. Onde ele foi aspirar à tarde. E pegou ar. Aí não terminou a aspiração. Aí ele falou, ai Pri, pegou ar. Hoje, aí ele mandou mensagem pra mim. Hoje, que a hora que ele chegar, ele vai tentar terminar a aspiração. Ou seja, era pra ele deixar aspirado ontem. Hoje ele poderia fazer outra coisa. Até o vaso mesmo. Mas aí ele vai ter que terminar a piscina. Olha lá elas lá. Subiram tudo nessa agora. E é isso. Mas do resto, é poeira mesmo. Mas o resto tá tranquilo, né? E vamos que vamos, né Melzinha? Vamos, Mel? Ó, aqui a mesinha tá pronta pra eles tomarem café. Deixa eu mostrar pra vocês o bolo que eu fiz ontem. Ó, nem tem louça na pia, ó. Graças a Deus. O bolinho que eu fiz ontem, gente, olha isso. Olha lá. Comeram quase tudo já. Eu deixei aqui pra eles tomarem café, xícara. Tem panetone aqui que o Kaique comprou. E é isso. Bom, gente, então vamos lá. Vou pegar esse grandão aqui. Olha que delícia o sol batendo aqui na cama, ó. Já tá arrumadinha. Ali eu peguei detergente neutro. Aí o Kaique trouxe pra mim água no balde, pano limpo. E aí, eu vou arrumando devagarzinho aqui, né? Deixando organizado. Só que eu vou ter que tirar esse daqui. Ó. Vou deixar organizado esse grandão. Tem algumas roupas que tem que separar aqui, né? Não vai ter jeito. E aí a gente já dá uma boa organizada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Essas daqui eu lavei tudo ontem. E passei, ó. Tá tudo passadinha, tudo lavadinha. Então, eu vou organizar essa parte aqui. Lá em cima vai ter que ficar pro Kaique. Limpar. Tem que passar um aspiradorzinho aqui, ó. Porque nesse trilho pega muito pó. Ó. Aqui eu deixei algumas roupas básicas de cama e banho. Tá vendo, ó? Porque como eu não posso fazer esforço, aí não dá pra eu levantar a cama. Eu guardo tudo lá dentro. Só que aí eu deixei aqui até o médico me liberar. Porque aí se precisar colocar uma toalha de rosto, limpa, alguma coisa, tá fácil pra eu colocar, né? E é isso. Aqui é mais a roupa de frio. Tem umas mochilas ali, né? É mais isso. Quem que tá chegando aqui? Ó. Desse jeito. Aí aqui... É a parte de terno. Eu não sei se vai ter algum terno pra eu lavar, mas é terno. Lá é coisas de costura, tem ventilador guardado, né? E é isso. E as gavetas, que tá bem bagunçada, gente. Eu arrumo. Ó. Aí o Xande pega uma roupa, não gosta, joga aqui, troca. Tá vendo? Acho que todo mundo faz isso, né? Não tem jeito. Ó. Tá vendo, ó? Ele colocou esse aqui. Aí ele falou, ó, não, eu vou usar a outra. Ó, o jeito que ele voltou aqui a camiseta de serviço. Desse jeito, mulher. Então, vamos lá, gente. Vamos, porque hoje meu dia é curto. Mas, eu já troquei de roupa, já penteei meu cabelo, e já limpei meu curativo, né? Já passei a pomadinha, e agora, é... Eu vou fazendo essas coisinhas aqui devagar. A meta é cuidar do guarda-roupa, tá? A meta é essa, hoje. Então, não vai ter grandes mudanças. Até falei pra Amanda que se der o horário dela almoçar, pra ela mexer lá com a comida, porque a minha meta é cuidar aqui. Já peguei aqui, ó, um banquinho. E aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu tiro tudo, coloco em cima da cama, vou passar um pano nas gavetas, tá? E aí, a gente volta organizando tudo, ok? Ai, a Elissa! Aí, na hora que eu vou voltar, eu já dobro tudo, vejo se tem alguma coisa rasgada. Tem roupa daqui, que, por exemplo, essa aqui é de ele usar em casa. Mas tem roupa aqui que, se tiver manchada, eu passo pra gaveta de roupa de fazer roçagem, de mexer na chacra, em trabalho, entendeu? Então, veja, essa aqui tá manchada, aí eu passo pra outra gaveta. E as da outra gaveta, que tá muito feia, aí eu descarto, tá bom? Então, eu faço esse rodízio também. E aí, a hard speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher vê se eu posso com uma coisa dessa, gente. Enquanto eu tô limpando o guarda-roupa, olha aqui, olha isso. Tô relaxando aqui, olha o jeito que ela dorme. Ela não tem, gente, nenhum pudor. Ela não tem modos de menina, olha isso. Ó. Ah, Melissa. Hum? Cansada aqui, olha essa mulher. Hoje eu tô muito cansadinha, gente. Hoje eu tô relaxando aqui com a mulher. Ela tá aqui desde a hora que eu comecei. Aqui, onde tá o celular, não pega ela, só pega a ponta. Olha só, tô terminando de arrumar a gaveta de calça, essas calças de usar em casa. Aqui, ó, roupa de trabalho uniforme. Aí, eu já tive que fazer uma vistoria, porque o Xande, ele rasga bastante roupa, né? Ó, aqui as camisetas de usar em casa, mas essas que não amassa, sabe? Ali, é de fazer academia, né? Que ele não tá fazendo, e o corta-vento. Ali é bermudinha pra... Quando alguém... Vem alguém aqui, a gente empresta pra entrar na piscina. Ó, tem um pelo aqui. E aqui, são as calças de usar em casa. As do fundo é calça flanelada, que ele não vai usar agora por causa do calor. E aqui, as calças mais fininhas, né? Aí, gente, por fora, eu vou esfregar na hora que eu terminar a organização de dentro. Aquela branca eu vou lavar porque amarelou de ficar guardada. Aquela eu vou passar agora pra gaveta de roupas de trabalhar aqui na chácara, roçar. E aqui é tudo pra costurar, gente. Por incrível que pareça. Olha isso. Por isso... Ó, tá vendo? eu tenho que reforçar aqui, ó, a costura da perna dessa calça. Ela é novinha. Essa daqui também é uma calça nova. Ele usou uma vez, na única vez que ele usou, ele tirou o zíper do outro bolso, ó. Tá vendo? Aí, tá sem zíper aqui. Ele tirou, perdeu, até hoje nunca mais vi onde tá. Essa daqui é pra trocar o bolso, o bolso não, colocar botão. Esse aqui é o uniforme de serviço. Pregar um botão. E essa daqui, eu não sei como ele consegue essas pruezas, mas olha, essa aqui tá, na verdade, tem, ó, tem que costurar tudo. Isso aqui é bermuda pra quando eles brincam na piscina. Então, isso aqui é pra conserto, por isso que tá separado aqui. E já tem uma calça do Kaique também pra consertar, e eu ligo a máquina de uma vez só. Agora, eu vou organizar essa daqui. Ó, essa daqui é tudo roupa de trabalhar na chácara, tá vendo? Ó, é roupa limpa, mas é roupa de trabalhar aqui, ó. Então, vou organizar essa daqui, tem um papel de presente ali que a gente esconde. aqui que eu vou mexer agora, ó, na verdade, eu comecei pela mais fácil, né? Essa daqui, eu vou ver o que não serve pra ele, e vou tirar, e vou ver se o Kaique quer tudo camiseta, mas já é camiseta de tecido mesmo, sabe? Diferente daquelas outras ali. Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna chase the night Wanna dance to the night Cause stars from the sky Just two hearts Running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed Life's so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Cause stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Moor nights Summer sky It was the best It was the best We ever had And we'll stay on Forever We'll never have a quest We wanna chase the night Wanna dance to the night Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be We're gonna be Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like 10 e 25 da manhã, gente Limpei esse grandão Desde cima lá, tá? Vou mostrar pra vocês, mas eu limpei ele por dentro, tá? Agora, por fora, como ele é essa madeira inteira, eu pego uma vassoura com um pouquinho de água e detergente, bem pouquinho, tá? E aí, eu esfrego De cima pra baixo, tá? Uma vassoura de pelo E eu passo depois o rodo com o pano ou o sequito, tá bom? E aí, pronto, também esse guarda-roupa não é uma coisa que eu fico limpando sempre não, tá, gente? Faz muito tempo que eu não limpo ele, tá? Até paninho, assim, eu não fico passando não, ó, tá até manchado ali, ó. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma, tá? Mas aqui, essa primeira parte Ficou assim, agora eu separei aqui, eu sei que vocês vão falar Pri, separa por cor, mas eu não vou colocar manga curta e manga longa, manga curta e manga longa, não. Aqui em casa não dá certo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, aqui, porque o Xande, ele usa sempre as primeiras roupas, ele não tem paciência de vir aqui e escolher uma roupa pra ele. Então, eu coloquei, agora tá na época de calor, as mangas curtas na frente, tá vendo, ó? Aí, eu fui por cor, tá? Deixei, ele tem só essa preta, aí branca, azul clara, um outro tom de azul, mais escurinho e bem escuro. Aqui começa a manga longa. Então, tem, ó, essa de manga longa, tem outra aqui de manga longa branca, azul e vai indo, tá? As de manga longa. E aqui é camisão, que raramente ele coloca também, então, por isso que tá no fundo. Então, como tá na época de calor, ele não vai pegar essas daqui pra colocar com terno. Ele vai pegar essas daqui, tá? Então, por isso que tá assim. Lá em cima tá vazio. Aqui também eu limpei, aqui alguns cabos, relógio, ali sapatos, ali embaixo também tá vazio. Aqui, roupa pra ele trabalhar. Aqui, de trabalhar na chácara. Aqui, de usar em casa, pra ir em mercado, sabe? Aqui, de usar em casa também, são calças. Aqui, camiseta. Aí, eu coloquei aqui, ó, as novas, aqui se ele quiser usar em casa. E aqui, as polos, tá? Então, separei. E a de baixo é roupa íntima, tá? Então, ficou arrumado assim. Agora, eu vou abrir a outra parte aqui pra vocês verem. Dá bastante trabalho, porque eu sou muito detalhista, gente. Quando eu paro pra fazer isso, eu demoro. Ó, lá em cima tem ventilador. Aquele pano pra forrar o chão quando a gente sai pra algum parque. E uma bolsa quando a gente vai lá pra São Paulo. Aqui são roupas minhas de frio. Calças que tava lá embaixo, eu passei pra cá, que fica melhor pra ele ver. E ali, algumas toalhas e um jogo de lençol. Porque, como eu não tô podendo abrir a cama, aí, às vezes, eu preciso pegar alguma coisa, não tem ninguém em casa. E eu venho aqui e pego. E, é, um fardo de papel higiênico que não coube lá no banheiro. Eu deixei ali no canto. E aqui... Mas eu tirei roupa pra lavar também, viu, gente? Já vou falar pra vocês. Ó, tem outro ventilador, que é um da Mando e um do Kaique, eles não tão usando ainda. E aqui em casa é assim. Quando você não tá usando, eles não tão usando, eles trazem tudo pra mim. Aí, quando vai usar, eles pegam. Ali, é... Manta de costura, sabe? Manta acrílica pra gente costurar, fazer costura criativa. Ternos. E aqui tem um camisão de manga longa, tipo uma jaqueta, né? Aí, aqui é boné, as cintas que eu arrumei. Aqui também eu arrumei, olha só. A gaveta dele de gravata. Tênis. Lá é sapato social, aqui é tênis. E ficou assim. Agora, a gente vai só limpar esse grandão aqui por fora. Eu esfreguei bem essas beiradas aqui, ó, com pano e detergente, porque é onde a gente coloca a mão. Até com o pegador a gente abre, mas depois na hora de fechar, às vezes a gente acaba puxando por aqui. Então, esses detalhes eu já lavei. Os pegadores, né? Eu lavei. Os de baixo também. Agora, eu venho só fazendo essa parte externa grande mesmo, tá? Aqui também, ó. Tem umas marcas aqui, que às vezes ele encosta a mão. Então, eu vou fazer isso. E aqui. Essa daqui eu acho que nós vamos doar. Que ele nunca usou e faz tempo que tá aqui. Essa eu vou lavar, ó. O ruim da roupa clara é que quando você guarda ela, ó. Tá vendo? Ela fica manchada, se você guarda por muito tempo. Então, essa daqui eu vou lavar. Essa aqui também eu vou lavar. Essa aqui eu vou lavar, ó, de ficar no cabide. Ó, tá vendo? Como amarelou bem aonde tem a dobra do cabide. Vou lavar. Essa aqui eu vou ver se o Kaique quer, porque eu acho que não serve mais pra ele. Esse aqui também eu vou ver se o Kaique quer. E tem mais umas camisas que eu tirei, que tá lá pra lavar. Esses ternos aqui também eu vou colocar agora na máquina, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu fui ver na hora que eu fui colocar lá. E esse aqui tá sujo. Esse tá sujo. E esse de baixo. Então, são três ternos que eu vou programar lá na máquina. E eu já programo junto. Na roupa delicada, seca. Provavelmente eu só vou passar amanhã. Porque hoje não vai dar tempo. E é isso. Aí, depois, ainda tem aqui, ó. Isso aqui tudo é pra arrumar, que eu já mostrei pra vocês, né? E eu vou aspirar aqui o chão. Eu aspiro antes de esfregar lá. Porque aí vai umedecer ali um pouquinho. Aí, eu já venho... Ah, e depois eu venho com o pano secando também, tá, gente? E aí, depois eu já passo um paninho aqui no quarto. E fica tudo limpo. E aí, depois eu já passo um paninho aqui no quarto. E aí, depois eu já passo um paninho aqui no quarto. Terminei agora de fazer a limpeza externa do nosso guarda-roupa. Agora, eu deixo bem aberto ali, ó. E aí, ele seca mais assim. Eu já passei o pano secando ele, tá? Então, ó, ele ficou bem limpinho. Tava cheio de marca de mão do Xande. Ainda mais que ele chega do serviço com a mão meio com óleo. E aí, ele pega pra pegar a roupa aqui. E acaba que mancha. E é branco, né? Aí, eu lavei com água e detergente neutro. Caiu um pouquinho aqui porque eu molhei a vassoura. Depois, eu fazia assim, ó, pra cair o excesso. Tá vendo? Aí, eu esfregava só com as cerdas úmidas, na verdade, tá? E aí, agora eu vou limpar aqui. Secar, já limpo bem o chão. E fica bem cuidado esse grandão aqui. Mas, o pessoal me chamou, disse que o almoço tá pronto. Hoje, eu falei pra Amanda fazer. Porque eu tinha que limpar aqui. E à tarde, eu vou marcar as pesagens. Então, não dava pra eu mexer com o almoço. Ou eu fazia isso, ou eu fazia comida. Porque, senão, eu fico só na cozinha, gente. O Caíque organizou a sala. Aspirou também. Limpou esse... Esse colchão grandão aqui. E aqui, ó. Aí, gente. Eles estão aqui, fuçando aqui na cozinha. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Qual é o cardápio, Amanda? Hoje, a gente pode estar fazendo pouco mesmo. Ó, seguinte, gente. Salada de batata. Salada de batata. Essa salada, quem fez? Foi a dona Pri. Essa salada aqui. Salada com as primeiras coisas que eu vi na geladeira. Tem hora pro nobis. Tomatinho, tomate. Folha de alface. Esse limão reganhado aqui. Eu usei o limão também. Usei limão. Cebola. Aí tem... Maionese. Nossa, Caíque. Shoyu. Ah, nem... Aquele... Aquele... Ah, Caíque é salada simples. Esse negócio de zanda, maionese com azeite, shoyu. Misericórdia. Primeiras coisas que eu ouvi. Não, mas o tempero é limão, sal e azeite. Então vem aqui, gente. Meu Deus do céu, Amanda. Você vai comer? Eu não. A gente também tem aqui, ó, berinjela, refogadinha, restinho de feijão, arroz com cenoura, arroz bem papinha. Nossa. Cara, não para de arrumar no meu arroz. Aí o que aconteceu? A gente tava fazendo ovo aqui, gente. Aí o ovo saiu pra fora. O ovo saiu pra fora e ele veio aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. Ele me travessou. Tá certinho. Então esse é o cardápio? Esse é o cardápio, gente. Ah, tem a linguiça também na fitadeira. Vamos ver a linguiça, gente. Negra. Ó, que delícia. Então bora almoçar. Que Deus abençoe nosso alimento. Ai, que orgulho. Já almocei, gente. E agora eu vim aqui já terminar esse show, porque eu preciso começar a marcar as pesagens e fazer as edições. Tô passando um paninho aqui rapidinho. Ele já tá aspirado, então não precisa esfregar. É só um paninho leve, devagarzinho. Aqui é roupa pra doar. Ali roupa pra costurar, tá vendo? E como eu vou recolher os ternos, eu nem vou guardar essa tábua aqui, porque foi o Xande que montou ela pra mim. Que aí amanhã eu passo os ternos. Já vou deixar ela no jeito aqui, tá? Então tá assim. Por aqui tá tudo ok, até na medida do possível. Aqui eu passei o aspirador e passei um paninho também, bem devagarzinho. Porque é a poeirinha, não é chão sujo, né? É só poeirinha do dia mesmo. E ficou assim, ó. O grandão nosso. Vencemos, graças ao bom Deus. E é isso. Pra finalizar, gente. Eu pedi pro Kaique que ele passou um pano aqui no banheiro, tá? Aqui, eu mesmo passei o paninho, devagarzinho, ó. Já fechei a janela, porque o nosso bonitão já está limpo e sequinho, tá? Olha como ficou branco. Que diferença. Eu não sei se no vídeo vai dar diferença, mas pra mim aqui deu muita, viu? Ele tava com bastante marquinhas aqui assim, ó, sabe? E eu encostei a janela justamente por causa da poeira, tá? Tá ventando e tá muito pó. Então, aqui ficou tudo limpinho, o closet lá eu já mostrei. Mas, basicamente, esse foi o trabalho de hoje. Graças a Deus. Aí, o Kaique passou o paninho aqui pra mim. Nesse corredor aqui, ó. Que vem pros quartos. Aqui ele já tinha aspirado tudo. Aí, ele passou o paninho no chão aqui. E foi vindo com o baldinho, passou nessa sala aqui, pra tirar. Aí, eu vim com o paninho e passei nos móveis e passei na estante da sala também, tá? E aqui também, ele deu uma varridinha. Aí, ele deixou a loucinha lavada, quando já foi trabalhar, ele também já tá de saída. Aqui, ele deu uma varridinha, ó, com o pano molhado. Porque, ó, tá ventando, gente, vem muito pó, muito. E aqui, ele jogou um baldinho de água, só que, ó, do freezer pra cá. Gente, vocês acreditam que secou enquanto ele tava puxando? Já secou assim, ó. Ele acabou de se arrumar pra ir pro curso. E ele tinha acabado de jogar água aqui, só nessa entrada aqui, sabe? Por quê? A Sabesp aqui tá fechando a água e fechar a água da rua, tá sem água na rua. E aqui, a gente lava com a água da rua. Se acaba a água da rua, a gente não usa da caixa pra fazer limpeza, né? Aí, a gente deixa mais pra cozinha mesmo, tá? Mas é isso, agora eu vou conversar com as meninas. Vou cuidar dos grupos, vou anotar a pesagem, né? Daqui a pouco o Xande chega. Enquanto isso, como tá bem quente, daqui a pouco... Nossa, minha tala tá escatando por aqui, ó. Daqui a pouco seca aquela louça ali. E tentar adiantar o máximo que eu conseguir, gente. Porque parece que não, mas quando você vê, o dia já foi. O dia já foi.